Isso aqui é a equipe Tudo entrosado Tô lavando todos os veículos Quem quiser trazer o veículo pra lavar aí Fica à vontade E aí Natal, tô dando um talento no S10 aí Tô dando um trato, tava encardido esse negócio Isso aí Ó, vou ainda ver, bora aqui Tá